A CIDADE NO BRASIL Ai, toma, não, que isto está-se a tornar muito perigoso. Está ali uma pessoa toda morta. Parece que foi estrangulada com um cabo de cebola. A falecida era Laura Paula, uma freirinha do sagrado convento de queijo Flamengo. Está parecido morta a Laura. A paulada. Aquela cabra da Laura Paula. É tudo culpa dela. Mas não se ficou a rir. Já pegou bem pago. Calma. Eu vi um aviso, os olhos assustados dela. Brindemos a Laura Paula. Não ousem pronunciarem esse nome na minha mesa. Ou querem que vos suba o resto do sangue. Estamos preocupados porque diz que o inspetor quase que leva um gajo a confessar o crime e coisa. E então lhe chamam o clarou do marco de calhaveses. Andam por aí uns rumores que o menino foi visto com a Laura Paula na estalagem o talho. Eu nem quero acreditar. Mas, menzinha... Calce e comporte-se. A Laura Paula antes de morrer fez assim alguma coisa fora da caixa? Sim, foi à festa do avante. Eu venho em missão. Eu venho exorcitar a irmã Palmilha. Ai, que o seu padre deve ser exorcista. Vai sacar uma tourada? Pegar os problemas, pois cornes é a minha especialidade. Ai, Laura Paula, ai coitadinha. Morreste cedo e tão sozinha. Ai, mas que sorte ir aos chubolos, ser encontrada. Por uns parolos, por uns parolos, por uns parolos. Oofens!